A fumaça intensa se espalhou pela região do setor Vale do Sol 2, em Aparecida de Goiânia. Pelo alto, é possível ver a dimensão do estrago provocado pelas chamas. Rapidamente o fogo se estendeu pela área do aterro sanitário, onde ficam as galhas e folhas das podas de árvores realizadas pela prefeitura. No começo da noite, dois caminhões de combate a incêndio dos bombeiros chegaram no local. O aterro sanitário de Aparecida de Goiânia é bastante extenso. Nossa equipe não teve autorização para chegar até o local do incêndio. Mas, para se ter uma ideia, o lugar onde os bombeiros estão nesse momento fica a mais ou menos dois quilômetros de onde estamos. Já se passaram mais de três horas e eles continuam tentando controlar o incêndio. A preocupação dos bombeiros era que o fogo se espalhasse para outras áreas do aterro sanitário. Já era tarde da noite, quando as equipes conseguiram controlar as chamas e deixaram o local. Mesmo assim, o lugar continuou sendo monitorado para evitar novos focos. As causas do incêndio ainda são incertas. Uma perícia será feita para identificar como o fogo começou.